MÚSICA 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 O cheiro que eu preocupo, Deus está dando mal O caminho é para você que eu desisto e sigo com o dom Amar com a minha fadiga, se possedo alguém na vida Para ela é tão sacrifica, fãs de tudo passa de lama Vemos esses fãs em minha cama, o povo de filha é um catadita Um gato fãs pra fama, fãs pra mim, pra minha família Não tenho certeza se a amiga para, pode crer na dieta chica Tá boa mesmo pra topo Mas não é a zona da com certeza Nure Tudo clear Nure Nure Tchau, tchau.